Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo Começando mais um vídeo no canal Espero que o áudio esteja bom Tô tentando não falar muito alto Porque tem um carro estacionado ali de clima E a gente tá olhando pra casa Aí eu estou tentando Pra falar muito alto Tem um colega que trabalha no meu carro dele Ele do lado E tô aqui me arrumando pra Pra entrar na empresa Não ainda no meu horário E aí eu decidi gravar um vídeo pra vocês Falar, na verdade Sobre Uma das Se eu estiver olhando aqui, pera, senha Porque eu tô olhando por retrovisão Uma das dificuldades que A gente vem Encontrando, passando Já há bastante tempo E a gente vai escrever assim O que eu vou fazer Eu vou fechar o vídeo no canal Tá Vamos lá A gente sempre teve E ao máximo Trazer esse tipo de Coisas pro canal Por conta de julgamentos Eu tinha muito medo De ser julgada Pela minha filha Pela minha filha Não se alimentar Tudo mais E aí como é que a gente fazia Eu saia uma hora mais cedo Eu saia E ia pra casa A gente saia na hora do almoço E não ia pra casa É, a gente ia pra casa Porque eu morava Na casa Que é da minha madrasta A casa do lado, né Minha madrasta tem uma casa do lado Da casa dela Que ela aluga Que ela aluga essa casa E aí a gente ia pra casa Eu amamentava a Evelyn Estava feita pra ela E depois voltava pra empresa E era assim Nossa rotina diariamente A Evelyn Era poucas coisas que ela comia Ela chegou algumas vezes Comer frutas Mingau Mingau Sempre foi o que ela Mais comeu Assim de melhor Foi o mingau E tomava iogurte Aquele da Noni Tanto que hoje A Evelyn Ela tomou iogurte Só que não é Todo iogurte Principalmente aqueles mais aguardinhos Ela não toma Então a gente gosta muito De comprar aquele Da Nestlé Que é o Ninho Que ele é muito bom E ele tem sabores, né Tem alguns outros tipos De sabores E foi assim A gente foi levando Por muitas das vezes Eu pensei em desistir Pensei em sair do trabalho Porque Realmente Pra mim não era fácil E ainda não é fácil Até hoje A Evelyn Tem muita dificuldade Pra poder Comer e se alimentar E isso é algo Que nos preocupa, né Ontem minha vaga Já estava falando E assim Eu não gosto muito De demonstrar isso Na frente das pessoas Mas eu fico muito mal Eu me sinto Uma péssima mãe Eu acho que o vídeo vai sair Sem pé nem cabeça Mas é isso Mas eu sei que a culpa não é minha Tanto que Eu fui novamente Atrás de um nutricionista A gente já conseguiu Lá na clínica Onde a Evelyn Fazia as terapias dela Só que eu tô aguardando A clínica, né Porque eu preciso Ir lá E aí tem que Tem um responsável De lá Que eu tenho que conversar com ele E aí eu tô mandando Eu dei mensagem duas vezes A moça disse que tava verificando Com o Wesley, né Que é o responsável lá da clínica E não me deu nenhum retorno E aí Tipo assim, gente Eu fico mal Porque o que a Evelyn come? A Evelyn de manhã Ela toma um mingau dela São mais de 10 horas Esse prêmio faz Dois de ormute pra ela Ela come muita pipoca Pipoca que eles fazem Naquela máquina Então não vai óleo E ela não almoça A gente Eles lá eles tentam Porque eu não tenho condições A gente, gente De eu ir almoçar em casa Porque eu saio 11h30 E entra uma hora O Jonathan sai 12h30 E entra duas horas Então assim, os nossos horários Não batem, né Então infelizmente Não tem como eu ir almoçar em casa Também por conta dos gastos Que seria um gasto enorme E outra coisa também Além do gasto É a rotina da Evelyn Porque eu No primeiro dia de aula da Evelyn Eu fui lá no meu pai E eu queria levar ela na escola Aí eu fui E aí quando eu cheguei lá Ela pensou que a gente ia pra casa Porque ela já tem a rotina dela Então ela entende Que quando a gente chega mais cedo lá É porque a gente vai pra casa A gente fica tipo um sábado E ela chorou muito Eu deixei na escola Ela chorou horrores Porque ela queria ficar comigo E quando eu peguei a farra pra mexer nela Ela chorou E disse que Não queria ir pra escola Então foi bem difícil Então por conta também Dessa questão de quebrar a rotina A gente também não vai almoçar em casa E em casa Quando a gente tá com ela No final de semana A gente ainda meio que consegue Dar pouco Mas mesmo assim A gente é muito difícil Ela chora É o que que ela come Ela come Ela gosta muito de comer arroz Peixe frito Tem que tá bem fritinho Ela come um pouquinho de arroz Carne também Frango Ela também gosta Mas tudo tem que tá bem fritinho Geralmente o frito não é frito Mas assim A carne não pode ter nenhum tipo de nervo Se tiver nervo Ela sente e cospe Ela cospe Cospe Realmente aí começa a fazer isso de vômito E eu já tentei dar mesmo assim Insistindo Brilhando pra ela comer E aí ela acabou vomitando Que ela já tinha comido Então isso foi pior Né Então assim Como o vídeo tá meio perdido Voltando a falar Aí foi isso Né Assim por 5 meses Quando a Evelyn tinha 5 meses Foi assim Foi bem difícil Ela sempre teve Seletividade alimentar Chegou uma época Que ela tava comendo sopinha Não era muito gente Mas tanto que Se vocês verem As fotos da Evelyn Quando ela era bebezinha Ela era uma bebezinha bem cheinha Mas também o que muito Ela tomava Era leite Era meu Leite do meu peito Né Ela tomava bastante E Aí com Um ano e 4 meses Ela teve que fazer a cirurgia dela Tinha aquela cirurgia Aquela coisa na cabeça E aí que Voltou tudo de novo Porque a gente passou 14 dias no hospital E aí Ela não comia nada No hospital Mingau Nada, nada, nada Que comia Era eu gente Eu que comia Quando chegava lá Pra não estragar Eu acabava comendo Eu tava com fome Eu acabava comendo E eles também levavam comida Pra mim tá gente Mas eu falo assim Eu comia minha comida E se eu sentia fome Aí eu comia o dela também Principalmente o Mingau O Mingau foi uma das coisas Que eu mais comia Até a vez que ela não comia E aí teve uma vez O pai dela O Jonathan levou comigo Um pacotinho de batata Daquelas Prickles, acredito Elas são muito gostosinhas Aí eu gostava muito O Jonathan levou umas besteirinhas Pra mim comer E aí ela viu Tanto que se tiver Gente, vou deixar uma foto aí Passando pra vocês Ela viu E ela por curiosidade Pegou e colocou na boca E aí gostou Então desde então Ela ama comer essas batatas Então de besteira que Ela come bastante São essas batatas Essas batatinhas Salgadinho Ela gosta muito Muito de besteira Lá em casa A gente evita ao máximo Mudar Só que na casa do meu pai Muitas das vezes tem E aí ela pede Eles não resistem E acabam dando Então aí de noite Aí tá E aí a tarde Ela vai pra escola E dificilmente ela comer Alguma coisa na escola Porque na escola Tem muita comida com caldo E ela não gosta De comida com caldo Deixa eu só ver Aqui a versão aqui Ela não gosta de comida com caldo Aí chega em casa Meu pai dá Duas cartelas Duas cartelas não Duas Duas É duas cartelas Duas unidades de iogurte pra ela E pipoca Ela come bastante Se tiver alguma besteirinha Ela pede também Meu pai dá pra ela Pra ela comer E a noite Ontem Ontem a gente comprou Espetinha Ela não quis Gente Eu tentei dar pra ela Ela conseguiu Não tem jeito nenhum E assim É complicado Muito complicado Porque Óbvio que eu queria Que a minha filha comece Óbvio que a gente insiste Mas às vezes Eu acho que não é o suficiente Às vezes eu acho Que faltava mais Eu não sei E aí Fica procurando Ajuda profissional Agora Porque ela tinha As pessoas de terapia Chegando a melhorada Isso aqui Agora realmente Tá piorando Aí tipo Eu sei que ela tem A seletividade alimentar dela Eu sei que tem Outras crianças assim Que Eu já Eu sei de casos De crianças que comem Só arroz E Arroz não Só carne Farinha E isso Isso me preocupa O carro não tem película Aí Tô muito bem né Que eu tô chorando aqui Tá voltando já Até o final de dar um vídeo Que minha memória tá enchendo E eu já decapulou Tem que entrar Então assim Procurei né Agora ajuda profissional Vamos ver Espero que tudo dê certo Mas creio não Não gente Eu tenho aquele sentimento De culpa Eu sei que Nem tudo Essa é minha culpa Né Porque é dela Como tipo assim Ah Eu não gosto De comida cozida Gente Não gosto Eu como Mas eu não Tipo Eu como no último caso E tipo Como de outra faz Pra não fazer desfeito Eu como um pouquinho Mas não é algo que eu gosto Sabe Bolo de milho Não gosto Então assim Eu sei que é nela E sei que Precisa Ser trabalhado isso Pra ela começar A aprender Só que é difícil também Final de semana A gente tenta Só que Como a gente passa o dia Todo longe de casa A gente passa o dia Né Fora de casa Não tem como A gente tá acompanhando Ali de pé Nas minhas férias Eu tentei Ela começou a comer Um pouquinho mais Só que agora Voltou tudo de novo Aí eu vejo a minha irmã Gente Ela tão gordinha Eu come de tudo E eu falo pra minha mãe Que dá pra ter uns 10 Da Melissa 10 meninos 10 crianças Igual a Melissa Porque a Melissa Não é uma trabalho Ela come tudo É gordinha E a gente vê Que a Heather Ela tá emagrecendo Claro que ela tá Em fase de crescimento Claro que a genética dela Também não é de ser Uma criança gordinha Porque Eu sou magro Pra ela também Quando a gente era criança A gente era magro Eu sempre fui magro Tanto que eu sofria burro A gente tinha um charro de varapau Essas coisas Então É Eu sei também que parte Também dela Tá mais ganhada A genética dela Mas É É algo assim Que a gente Que eu me culpo bastante E gente Eu Eu vou entrar daqui a pouco E é mais um desabafo Mesmo gente Porque Realmente Assim não é fácil E vocês me veem assim Parece que tudo Tá tranquilo Tá de bom É Ela não é uma criança Que dá trabalho Ela tá teimosinha Ela dá Mas tá Mas ela não é uma criança Que dá trabalho É uma criança Muito inteligente Esperta Amorosa Ela é muito amorosa Demais Mas Tem essa questão Da alimentação dela Que é o que O que nos preocupa Né E aí eu Aproveitei Pra gravar esse vídeo Que eu me desabafo Porque algo estava comigo E eu tento Demonstrar ser forte Que Tipo A gente vai conseguir Só que às vezes parece Que não Que a gente não vai conseguir E a galera é legal E eu sou uma pessoa Que sou muito Muito chorando Chorando Gente Passar meu batom Não dá pra passar o batom Aqui falando Porque se eu não Vou borrar tudo Já volto Pronto E assim gente Esse é um assunto Que eu acredito Que eu nunca gravei Um vídeo Falando sobre isso Porque Eu sempre tive muito medo Assim De ser julgada Né Mas eu sei Que tem outras pessoas Que também passam Pela mesma situação Né Tem outras mães Que também passam Pela mesma situação E Não é toda criança Autista Também Que tem sua atividade alimentar Tem muitas crianças Também autistas Que comem de tudo Né Mas No nosso caso A Evelyn Ela São poucas das coisas Que ela come E isso acaba Me preocupando Às vezes Eu tô trabalhando aqui E fico pensando nisso Porque isso é algo Que me preocupa bastante Né E resolvi também Trazer Pra que vocês Pra quem esteja Também passando Na mesma situação Saibam que vocês Não estão sozinhos Né E que não são Apenas vocês Então achei também Importante trazer Logo hoje Que eu não tô Bem por conta disso Quando ele quer saber Eu vou gravar um vídeo Conversar Falar sobre isso Falar sobre O que O que me atinge O que me deixa mal O que tá sendo O motivo Assim Na minha preocupação Nesses últimos dias Aí eu tenho A gente conversa Uma hora no meu pai E acabou surgindo O assunto novamente Né Porque a gente Então eu sempre Pergunta se ela Falei ou tal E eu sempre Que você é a resposta E eu sempre Que você quer não Ai Eu vou parar de falar Porque eu tô falando Eu preciso de entrar Né Mas É isso É Não sei Saberem que vocês Não estão Ficando nisso Ah Não é só vocês Estou vendo Que passam por isso E aí Gente A gente vai conseguir Espero gravar um vídeo Devem Eles ainda Prestar a minha Estela Que eu tô Eu tô procurando Meu perfum E eles vão Encontrando Meu perfum Meu perfum Da garota Meu perfum Da garota Ai ai Gente Cadê meu perfum Realmente eu gosto De deixar meu perfum Aqui do lado Do lado Do lado Eu sei Até que Não sei onde tá Vou ver se tá Minha peça Caída Mas é isso Tá gente Desculpa Qualquer coisa Eu queria Falar pra vocês O que realmente Eu estou passando Um desabafo Né Na verdade E é isso Tá Se você também Vai passando Por uma situação Igual Ou parecida Comenta aqui embaixo Que eu vou muito Querer saber Tá bom E é isso Gente E é isso Gente É Um grande beijo E até o próximo vídeo Minha amiga me chamando Pra entrar Tchau